Ei, vou chamar os dois MCs, eu quero muita energia pra já deixar o clima daquele jeito, bem hostil mesmo pros caras virem aqui se engladiar, certo? Então quando eu chamar eu quero muita energia, eu quero muito barulho. Coloca pra cá, Menor R vs Big Mike! Energia família, nós saímos de casa pra jogar fogo aqui na parada, certo? Então pra que não haja dúvidas, quem vai começar? Big Mike vs Menor R, o Big Mike começa, São 45 segundos, joga a mão pro alto, joga a mão pro alto. Mata esse cara na leste, mata esse cara na leste, mata esse cara na leste, mas os caras tem pode, mata esse cara na leste, mata esse cara na leste, mata esse cara na leste, mas eu te matarei em qualquer lugar, cê não acreditaria no que eu tenho a dizer, mas eu vou explicar pra ver se você consegue entender, se a minha palavra entra na sua mente, toda essa sua frente, eu travo e não paro, porque eu sou artista completo, eu sou um artista raro, então pega o passe, você fica no quase, você joga no easy, eu no art, eu sou jogador e campeão, nunca vou bater na trave, eu sinto gramado, eu sinto ar, faço bem improvisado, vou continuar, e nem se tivesse uma barreira, eu ia parar, eu ia pular, até no bico encontro saída, até sem beat, faço minha partida, até no desespero truta, eu já queimo a sativa, faço frio, que morre aqui, se ele senteu, o beat tá comigo, é como se divanece, se nascido junto, você com ele, causa um atrito, é o seu próprio inimigo, por isso, o menor faz improviso, você tenta rimar no beat, de trap, é piso, pisar descalço, encarco de vidro, e o ar acaba o talento não, porque o beat é minha motivação, independente de truta, você sente que é uma convulsão, como se o seu coração estivesse batendo rápido, eu me adapto do tipo um adaptador, faço minha entrada, falo, rima com o amor, e acabou, vou continuar, sua rima é burra, é uma bula, eu não sei se você faz estandar, que parece uma tarâmpula. Direito de resposta da Big Mike, já joga a mão pro alto, solta a gente, hein, Chico? Se não fizer barulho, o Bolsonaro vai voltar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar, então faz barulho aí, tira ele do poder, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer, vai matar ou vai morrer, Brother, olha pra mim, responder seu ataque ficou difícil, que metade do seu round foi rumar ruim, outra metade foi só desperdício, só um suporte, você falou do atrito, eu gostei dessa ideia, porque é do atrito das partes que sai, a faísca que acende a plateia, pega a visão, não tem um problema, rimar no tema, tá, sou defesa, sou o cara que fala a verdade, eu, bota a festa em cima da mesa, e você falou um monte de coisa, só me bateu o coração, mas toma cuidado que eu não confio no coração, sou equilibrista, que equilibra a razão junto com a emoção, então, seu tempo acabou, você não aproveitou, pode virar, esse beat aí disso, porque o meu tempo só se renovou, pega a visão como um grito na tapa, pega a visão como um fai do freestyle, porque você caprichou na sua ponte, mas você não teve capricho lá no Cedale, tá offline, na minha frente você fica em choque, achou que se é, vai ser mais fácil, fica com a resposta, mas não é o hip hop, ó, posso fazer dois rounds em um, sabe que isso eu quero, já você vai fazer três rounds a mais, e o resultado disso ainda é zero, é uma pena, e na verdade eu vou sacer, até seu parceiro, posso deixar essa brecha no ar, aí pra quem sabe já dá um terceiro, mas, sinceramente, você falou que cê fuma até sua maconha, mas toma cuidado pra não ser dois a zero, que na resposta isso é vergonha. você viu que eu ia pesado, e o gordão veio tudo animado, não tem como a faísca, sem dar padeia, se o pavio tá molhado, cê tá ligado, tô no versado, então eu vou desviar, você tinha falado do talento, meu mano, agora vou tu, pontuar, isso daqui não tem porcentagem, por isso que agora improvindo, eu não usar o 100% do meu talento, ou se tu quer jogar o meu bom no lixo, cê tá ligado, meu truta, mas executa, eu tô no palpite, a única coisa que tirou, e tudo o seu round foi ter acertado o beat, sabe por quê? Agora vou rimando no lamento, se eu ganhasse um real, pra toda vez que eu pegasse o drop no beat, eu já tava rico há muito tempo, isso cê não entende, o menor te rende, fazendo freestyle, porque eu sou guerreiro, se você sabe que é rima por rima, baixa sua bola, porque deu terceiro. Validado? Validado, terceiro round, terceiro round, moleque, vocês pediram, vocês vão ver, quem começa, quem começa? Segue, quem começa, quem começa, quem começa, joga a mão pro alto, joga a mão pro alto, isso daqui é selva de pedra, tonical, tringue, anjo, que vocês querem ver, isso daqui é selva de pedra, tonical, tringue, anjo, que vocês querem ver, e você vai ver, vai pegar fogo, porque eu vou começar agora matando esse louco, é porque eu vi que no seu round não mandou mais, pra boa eu vou ter fogo na plateia, eu sou isqueiro, infestor, se nunca vai acabar o gás, e na corrida da vida eu não vou ficar pra trás, por isso que agora a verdade vem à tona, na corrida eu não tô pra trás, se eu não fiz carona. Não, faz o seguinte, na corrida vai fora, porque se você se emociona, você pisar na bola, falou que é o isqueiro, mas o seu gás evapora, se é o isqueiro, mas te risca, te pide e te joga fora. Ei, pega a visão que a gente faz, e a curva que nós faz, é sem olhar pra trás, essa é a diferença de arroz, feijão e pene, você é até o isqueiro, mas te falta o queroncente. Você vai me jogar no chão, para de ser vacilão, se você jogar isqueiro no jogo, você vai sentir a explosão. Você tá ligado meu tudo, agora eu sou MC, e se jogar no chão, uma hora eu vou escudir. Ah, se escudir a culpa ainda é minha, isqueiro pequeno, se escudir no máximo é uma piridinha. Aê, não vai perder a linha, no fim de ano nós te solta, já que você é aquela bomba abelinha. Lógico que foi você, você que me jogou no chão, jogou isqueiro no chão, toda a ração tem a reação. Ah, você tá ligado por isso, é uma tragédia, e se o seu filme é uma ação, ele contém. A minha ação é porrada, suas reações são dores, então fica tranquilo, deixa ela pros espectadores, já que você, não, vai partir desse fanclub, se não assurra, deixa a reação pro YouTube. Não, eu não vou deixar por espectador nunca, porque eles assistem tudo, mas nunca me ajuda. Você tá ligado, agora deu pra entender, não pega no mic rima, pra ver se alguém faz por você. Ah, mas tudo bem, cara, amém, se você ficasse quieto, ia ajudar a gente também, mas tudo bem, você até rimou bem, mas faz o seguinte, pega a chance, volta semana que vem. E vai, mil preços, a bagulha! Tá ligado, batalha da leste, o bagulho é esse, aí ó, eu vou tentar um só, e por vontade, por favor. Vamos aí. Esse terceiro foi bolado, sem maldade. Pro ordem de rima, bora, quem gostou da cima, para quem gostou das imãs de Big Mike, só pra confirmar, o menor R, é o Big Mike, Big Mike vai na próxima fase, muito barulho para o menor R, para o menor R, para o menor R, segura, segura, segura.